Olá, eu sou o João das Plantas e esse vídeo é sobre a Orquídea Phalaenopsis azul, essa planta que chega quase a hipnotizar com essas cores maravilhosas. Vou te contar então um pouco sobre as principais características dessa planta e as formas de cultivo. Então vem conhecer um pouco mais sobre essa orquídea aqui comigo e me conta aqui nos comentários também se você já conhecia essa planta ou se você já teve uma orquídea azul por aí. Vou começar te apresentando essa planta em detalhes, porque essa flor é muito bonita e realmente merece ser admirada com atenção. Mas antes de eu começar também, já vou te pedir para você curtir o meu vídeo se você está gostando desse conteúdo, isso é importante para mim aqui no YouTube e eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Se você gostar também, compartilha com outras pessoas para elas verem essa orquídea maravilhosa e também comenta aí nos comentários se você gostou desse conteúdo, se você está gostando. Eu vou ficar muito feliz com o seu comentário também. Então essa é a Orquídea Falenopsis azul ou Blue Mystic, que é uma linha premium que é produzida em uma escala um pouco menor, mas que é muito encontrada também em todo o Brasil. A Orquídea Falenopsis é a orquídea borboleta, como é conhecida popularmente e é uma das orquídeas mais comercializadas em todo o mundo. É uma das campeãs de venda. Ela é produzida em uma escala bem maior se comparada com outras orquídeas, por exemplo, porque é uma orquídea que leva menos tempo para ser produzida e aí ela consegue ser comercializada com mais frequência, já que o tempo de produção dela varia mais ou menos em torno de uns dois anos ou três anos no máximo para ela crescer e florir. Então a uma orquídea que é produzida em um tempo menor e por isso a gente sempre encontra uma falenopsis em supermercado, em floricultura, em gardens e outros lugares. Então isso torna essa planta realmente muito comercializada, além de que ela é originalmente linda. Olha isso! Realmente parece uma borboleta. É muito bonito. E eu sou apaixonado por orquídea falenopsis. Eu tenho mais de 30 aqui na coleção. Já apresentei elas no canal também. Então se você ainda não viu, vou deixar um vídeo para você na tela final para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui. E o que acontece com essa orquídea falenopsis na realidade é que ela não tem essa cor azul. Ela não é uma planta que tem originalmente essa coloração linda, por sinal. Ela na verdade passa por um processo de indução artificial dessa coloração. Então a planta é originalmente branca, as flores são flores brancas, mas na produção, que é uma técnica secreta, uma técnica misteriosa que os produtores não revelam, eles injetam com algumas seringas um pigmento, um corante artificial, mas é natural, que não faz mal à planta, não a prejudica. Eles injetam com seringas na parte bem baixa aqui da haste e aí a planta vai crescendo e esse pigmento vai sendo liberado nas flores, né gente? Olha só, então aqui tem um exemplo de um local onde foi injetado o pigmento. Aqui e nessa outra região aqui da haste. Vou focar para você. Então fica até escorrendo em algum lugar, mas eles também selam com um selador. Então o pigmento continua sendo emitido, sendo conduzido para as hastes e aí ele vai chegando, os botões vão se abrindo e o pigmento também vai se manifestando nas flores. É isso que acontece. Inclusive as flores mais baixas, as flores mais de baixo, tem uma coloração mais forte. Essa orquídea que eu ganhei de presente, estou muito feliz com isso, ela é muito linda. Então olha só, ela chegou aqui com algumas flores abertas, a maioria abertas, mas algumas flores, por exemplo as mais novas, já foram abrindo aqui em casa e elas inclusive estão se abrindo com um pigmento um pouco mais claro. Inclusive as pétalas já estão mais desbranquiçadas, mas ainda assim é um degradê que eu estou achando tão lindo, gente. Realmente eu fico encantado, porque existem tantas cores de orquídea falenopsis, mas realmente a azul não existe, porque ela não é presente na natureza. Então esse aqui é um processo artificial que é induzido para que ela tenha essas cores que eu na verdade acho lindas. Tem inclusive outras cores da linha premium de falenopsis, como a violeta, que é um pouco roxa, mais bruxado para o violeta mesmo. Tem a frozen, tem uma outra coloração rosa também que é diferente. Então essa é uma linha premium que é produzida com o hormônio, com o pigmento injetado na planta. E aí, claro, na próxima floração ela não virá azul. Essa é uma orquídea que é praticamente dois em um, porque a gente compra com uma cor, mas depois ela será branca. Essa é a cor original da planta. E olha só, tem alguns botões ainda se abrindo. Isso é muito legal, né? Comprar uma orquídea que ainda tem botões por abrir, porque a gente vai ter flor por mais tempo. E olha só, gente, essas cores. É muito bonito, eu fico realmente horas admirando, porque eu acho muito legal. E esse botão aqui está se abrindo, por exemplo, e aí ela já vem mais esbranquiçada, né? Porque já são as flores mais de cima. E aí você imagina, né? O pigmento está subindo na planta desde baixo. Mas é óbvio que as flores mais baixas aqui, que são as primeiras a receberem o hormônio, né? Serão mais pigmentadas. E as próximas, a ponteira da planta, que são as últimas flores a se abrirem, já serão mais esbranquiçadas ou mais despigmentadas, né? Serão mais próximas da cor original da planta. Mas é lindo e eu gosto bastante. O substrato dela, ela está aqui nesse cachepô branco que eu coloquei, mas olha só, vou retirar aqui para você ver. É um substrato à base de casca de pinos, né? De orquídea, bem drenável. Não acumula umidade, mas mantém a planta, né? Bem. E aí as raízes também estão super saudáveis e noveladas no lado lateral do vaso. Então é aqui que ela está ficando. Então esse é um pouco da falenopsis azul. E agora eu vou te dar umas dicas básicas para o cultivo da falenopsis em geral. Então eu te digo para aproveitar ao máximo a floração da sua orquídea falenopsis azul, porque a próxima florada virá branca, né? Que é a cor original dessa planta. Então curta, aproveite, admire, aprecie a sua planta, tire muitas fotos, guarde para lembrança e admire, né? Aproveite a beleza dessa planta aqui, porque as próximas flores serão despigmentadas e serão originalmente brancas. Essa é uma orquídea que é comercializada com uma linha premium, para ter flores azuis, mas depois elas virão brancas. Então aproveita por aí. E aí você cuidando da sua planta, ela vai reflorescer, né? E os cuidados com orquídea básicos, né? Como eu cuido por aqui, é fazendo regas frequentes. Aqui eu faço regas diárias, porque elas ficam lá no terraço e lá esquentam. Então eu molho todos os dias, né? E também cuido fazendo adubação, adubação de manutenção, com um adubo mais equilibrado. E eu também coloco adubos para floração, para estimular a floração das falenópsis. Mas geralmente as minhas falenópsis por aqui florescem sempre a partir de julho, sabe? Em junho talvez elas começam a emitir as artes florais, mas aí vão florescer mesmo no final do ano, né? Ali já no segundo semestre, a partir de setembro, outubro, por aí. Então cuidando bem, elas florescem novamente, né? E aí eu cultivo com um pouco de argila expandida, quando eu replanto, né? Eu cultivo também com aquele substrato para orquídea à base de casca de pinos, carvão vegetal, figura de coco. Ou às vezes também com um pouco de musgo esfagno. Não gosto muito, mas eu uso. Então se você quer replantar por aí, o substrato que eu uso por aqui é esse. E você inclusive encontra por aí, eu mostrando nos vídeos anteriores aqui do canal. E é importante também oferecer um local bem iluminado para cuidar da sua orquídea, para ela ficar, porque o sol, né? Ainda que é uma planta de meia sombra, é sim uma planta, né? Para ficar dentro de casa, para a gente apreciar a beleza, para ela ficar mais próxima, utilizada inclusive na decoração, mas de preferência próxima a uma fonte natural de luz, porque senão a planta pode sentir, pode inclusive contrair um fungo, uma doença, pode morrer. Então, principalmente depois que as flores acabarem, a gente vai cortar as hastes e vai levar a orquídea para um local onde ela seja cultivada. Então um local de preferência bem iluminado, ainda que sem sol direto, mas como eu cultivo aqui, é recebendo um solzinho fraco da manhã, porque aí elas crescem bem, ficam saudáveis, se desenvolvem melhor. E o solzinho fraco da manhã também é um maior estímulo para as orquídeas florescerem, porque planta que floresce, ela precisa de um solzinho fraco em alguma hora do dia, para conseguir florescer. Além do adubo, o adubo às vezes não é algo mais importante para a planta florir. Às vezes uma planta que você cuida, faz adubação regular, mas não floresce, é por falta de um solzinho fraco. Então coloca a sua planta em um local bem iluminado e cuida para ela florescer. Inclusive dá para colocar também em ambientes externos, amarrada nas árvores ou em outros locais que também funcionam muito bem, desde que seja protegida embaixo da copa de uma árvore, para não receber muitas horas de sol direto, porque senão ela queima as folhas e aí também ela pode acabar morrendo por excesso de sol, já que é uma planta para um ambiente de meia sombra, luz filtrada ou luz difusa, sem muitas horas de exposição direta aos raios solares. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, apreciada a beleza da Orquídea Falenopsis azul ou Blue Mystic, que é essa linha premium, uma linha um pouco diferente. Se você gostou desse conteúdo, me conta aqui nos comentários, curta meu vídeo, eu vou ficar feliz com isso. Compartilha com outras pessoas também, envia para os seus amigos. Um abraço para você e até o próximo vídeo.